Luz tá ok, câmera ok, fone ok, microfone também ok, e o principal, uma aguinha aqui pessoal, então tá tudo ok. Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Jackson Oliveira e esse é o canal Tempo Livre, agora sim. Salve, salve Família TL. Galera, domingão, vocês já sabem, vídeo do brabo Memória Sobrenatural Ulysses Deadline, beleza? O vídeo aí que vocês pediram aí, já faz um tempo, agora eu tô trazendo aqui pra você se assustar de verdade com esse vídeo junto comigo, tá bom? Vou dar play, vou dar play, vou dar zoom, vou dar replay, vou clarear a imagem, então vai ser um react e a gente vai analisando aqui as coisas e vendo e revendo com zoom, aproximando a imagem, enfim. Essas coisas aí que eu sempre faço nos vídeos, tá bom? Beleza? Se você é novo no canal, se inscreve se você quiser, se você não quiser também, a mão é sua, tudo é seu, fala o que você quiser. Só sei que beijão aí pra Família TL e bora sim, né? Agora sim bora ler o nome das pessoas que pediram esse vídeo. Quem pediu esse vídeo foi o Gogol Machado, o Leonardo Luiz Barbosa, quem mais? Foi o Vanzinho, Choques, acho que é isso, quem mais? Beautiful Places e Leo Carvalho, beleza? Rolei demais, agora sim, roda a vinheta e bora pro vídeo. Deadline, hein? Almas que vagam, hashtag memória sobrenatural, tá de dia, não tô entendendo nada, como assim? Explica, Ulisses, por que que tá de dia, véi? Eu sei, pessoal, aqui é um cemitério, certo? Beleza. Esse cemitério está abandonado, não existe túmulos aqui, certo? E só as placas, certo? Eu peço licença aqui do local, certo? O cemitério abandonado, já não bastasse o cemitério, ainda tem que ser abandonado, aí tu brinca, né meu filho? Aí é complicado. Ah, galera, ele explicou, pronto, aí ele vai pra cidade aí mais à frente, só que ele parou aí só pra mostrar esse cemitério, claro, eu acho que de dia aí não vai acontecer nada, pessoal. Creio que não tem nada pra acontecer, não. É impressionante que a vez que eu entro no cemitério, a sensação que eu tenho... Ó, cara, ainda tenho os restos ali, certo? Tem uma sensação diferente, Ulisses, como assim? Cara do céu, olha isso! Cara do céu, você é louco! De dia, maluco! Cara do céu, olha isso, pessoal! De dia, maluco! Cara do céu! Meu Deus, bora dar um zoom, ou bora voltar aqui um pouquinho e bora ver essa cena aqui lentamente. Ó, puxou ali. Ó, olha lá! Gente! Agora me diz! Tá de dia, não tem como dizer que a imagem tá ruim, que tá dando pra ver tudo. E aí, galera? Assim tu brinca, Ulisses. Os haters vão ficar com raiva, não vão saber explicar as coisas, cara. Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara do céu! Nossa, meu Deus! Ai, minha nossa! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso! Cara, aqui na nossa frente, cara, durante o dia. Durante o dia. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Ó, brabo, galera! Tá baixo, velho, galera! Tava baixo, pessoal! Pra mim aqui, não sei pra vocês. São Francisco, é isso. Santos, São Expedito, não sei, galera. Não sei o nome de Santos, mas não. Cara, olha isso aqui, pessoal! Aqui também, aumentar aqui também, ó! Vocês têm noção disso, cara? Pronto! Ó! Passou um carro chutado aí, galera, hein? Bom, eu vou estar voltando aqui à noite, certo? E aí, pessoal, beleza? Agora sim, começando. Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver... Tava baixo pra mim, galera. Esse local correto. Beleza! A cidade que demorou pra caramba pra chegar. Uma estrada um pouco complicada. Vocês viram aí, eu passei lá naquele cemitério lá. Já teve umas manifestações, certo? Estou vindo aqui porque duas pessoas recomendaram. Beleza! Eu ainda não vi aqui essa igreja que eles disseram, certo? Que fica próxima aí, onde a noiva suposta lá foi deixada ao altar, morreu. Não sei o que aconteceu direito lá na história que eles contaram ali, certo? Beleza! Eu estou ouvindo um barulho aqui de tambor, velho, mas... Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bora cair pra dentro, filho! Bora cair pra dentro! Como que era? Ela era irmã do seu cunhado? Opa, que é isso? Esse cunhado. Mas não, ela não ia casar, não. Tá, e como é que foi? Porque a turma... Ela se matou na linha do trem. Ela se matou na linha do trem. Então, dizem que vê ela passando por aí. Porque eu conheci... Segundo este casal, a moça tirou a própria vida na frente do local. Lá na minha cidade foi um rapaz lá, ele é cigano. Ele e a sobrinha dele. E eles estavam comentando que ela... No casamento, eu não sei se ela foi abandonada no altar. Eu só sei que acabou se matando. Não sei se foi abandonada. É a história dele, né? Então, a história que acontece é que ela se matou na linha do trem. Mas ela chegou a casar? Acho que ela se matou por aqui, assim, ó. Por aqui? Meu Deus. Fui confirmar a presença espiritual da moça no local. Beleza. Tá aí já o... O relato dos moradores aí próximos, né, galera? História meio confusa, meio contada aí errada, né? Pra ele. Mais 10 horas da noite, hora dos invisíveis. Vou cair pra dentro mesmo, né, galera? Localzinho telebroso. Local de fato é telebroso. É local que tá abandonado. É assustador mesmo. E é isso. Mas bora lá. Bora focar no vídeo. Tá aí já o Ulisses. Ai, minha nossa! Meu Deus! Gente do céu, o que foi isso? Galera, eu acho que eu vi algum... Ih, meu olho, quer chorar já. Ui, galera, eu acho que eu vi alguma coisa aqui, galera. Ó, bem aqui assim na janela. Olha só. Deixa eu dar um replay nisso aqui. Câmera lenta, tá bom? Ó, vou mostrando aqui na edição. Ó, ó, ui! E aí, galera, de novo? Pode ser a cor da minha cabeça, ó. Ó, tá andando ali se mexer, não? Um vulto ali? Ou não, galera? Ou não? Diga aí pra mim. Deixe aí nos comentários sua opinião. Se você tinha visto, se eu tivesse percebido. Você percebeu isso? Era algo sobrenatural. Eu já tô viajando. Ó, os oito de gato ladrão aí. Ui, pessoal. Me arrepiai já com aquele vulto. Será que era vulto, pessoal? Eu ando muito assustado, galera, nesses vídeos do Ulisses, sabe? Ó, o local telebroso. Árvore telebrosa. Tudo telebroso. Cenário horripilante, galera. Só que dá pra entrar por aqui, pessoal. Ó, aqui tem uns trilhos aqui, ó, certo? Ah, os trilhos aí do lado, galera. Pensava que a linha do trem era mais longe, ó. Outro olho de gato ladrão. Que é isso, pessoal? Não é gato não, né? Deve ser cururu. É uns sapos, né, pessoal? Deve ser sapo. Opa, 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 opa. Tá aí, galera. Eu acho que é o de sapo. Opa, 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 opa. Que foi? Cara do céu, que sensação que eu tive aqui, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, cara. A sensação que eu tive aqui agora. Ah, meu Deus. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Que foi isso? Que foi isso, mano? Cara do céu, cê é louco. O local é bizarro. Parece que o Luiz tá com medo de ir atrás. Cara, vocês escutaram isso, pessoal? Ih, meu Deus. O local é horripilante, galera. Olha lá. Galera, por enquanto, tudo bem. Tudo ok. Nada demais. Ele tá... Cara do céu. Ih, meu Deus. Olha isso. É o barulho que faz, mano. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Ah, meu Deus, galera. Cara do céu, cê é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Filmou embaixo, né? Pra mostrar que não tem linha. Saída de lá. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, o portão abriu aqui na minha frente, cara. Digo, velho. O barulho é horripilante, galera. Eu desse barulho aí, gente. Se eu pudesse, botava óleo em todo canto das portas, pessoal. Só pra não ouvir esse barulho. Tá, galera. Finalmente o Luiz vai cair pra dentro. Entrar na casa. Opa, 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 opa. Sentindo presenças aí atrás, galera. Vulto, ele sempre vê. O Luiz tá entrando aqui, pessoal. Certo? E eu peço licença aqui do local. Correto. Isso aí. Opa, 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 opa minha. Nossa, cara. Meu Deus, o que foi isso? O que foi isso, pessoal? Cara do céu. Você é louco, pessoal? Um pedaço da parede. Vamos ver, câmera lenta. Ó, passou um bizorão ali. Outro bizorão. O que foi isso, galera? Bora ver, câmera lenta. Ih, mano. É um pedaço de sei lá o quê, meu Deus do céu. Olha só. Ó o olhinho aqui, ó. O olhozinho. A boquinha aqui. Chifrezinho aqui. Você é louco, hein? Pode ser, pode não ser, né, galera? Opa, 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 opa. Cara. Os negócios tão voando em mim, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Meu Deus, cara. Cara do céu, você é louco. Ui! O que foi isso? O que foi? O que foi, meu Deus? Cara do céu. Pessoal, vocês não têm noção dos negócios passando aqui do meu lado. Meu Deus, cara. Se existe mesmo essa mulher. Se existe mesmo essa mulher, certo? Ui, o que é isso, mano? Ah, é pombo. Ainda andando aqui. Sem ter noção do que aconteceu com ela, Eu quero que você se manifeste agora aqui. Ih, meu Deus. Olha o pedido do rapaz. Eu peço que você se manifeste aqui pra mim. Opa, 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 opa. O que foi isso? Ai, meu Deus, velho. Pessoal, ao chegar aqui, vocês têm noção. Olha esse pano, velho. Olha esse pano, velho. Meu Deus. Eu peço que você se apresente aqui nesse momento. Ó. Essa entidade tá desobediente, ainda bem. Bom, pessoal, pra vocês terem uma ideia, Ela tava ali, certo? Cara do céu. Nilson. Opa, 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 opa. Ai, meu Deus. Cara do céu, você é louco. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara do céu, vocês têm noção, cara. Essa caixa abriu, cara. Cara do céu, você é louco, pessoal. Meu Deus, eu ia até uma tosse, mano. Ó, não só a caixa abriu, galera. Cara do céu, opa, 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 opa. Não só a caixa abriu, galera, como... O arame também, ele veio um pouco pra frente, não foi? Cara do céu, você é louco, pessoal. Mata uma aguinha, pessoal. Opa, 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 opa. Pessoal, eu trouxe aqui o K2, certo? Eu vou estar ligando aqui pra vocês, ó. Aí, ó. Certo. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que você comunique comigo. Certo. Através desse aparelho, certo? Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara, no vermelho, pessoal. Tá muito no vermelho, galera. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara, no vermelho aqui, ó. Apontando pra caixa aqui nesse local todinho, ó. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Galera, apontando pra caixa e pro pano, hein? Apontando pra essa caixa e pra esse pano, hein, galera? Cara do céu. A caixa a gente já viu que tá endemoniada. Eu vou abrir aqui agora, certo? Eu vou abrir essa caixinha aqui agora. Caixa com três furos. Caixinha ali, ó. Parabéns. Três estrelas. Câmera lenta de tra... Minha nossa, mano. K2 não ia mentir, velho. O K2 tava brado também pra esse pano aí, hein? Minha nossa, meu Deus, galera. Câmera lenta e câmera errada, galera. Não era pra ter colocado essa câmera lenta, pessoal. Pra ter deixado rolar o bicho. O vídeo mesmo. Depois era pra ter botado a câmera lenta, galera. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Galera, sem palavras pro vídeo, certo? Só tem uma reclamação, né? O editor botou a câmera lenta na hora errada, pessoal. Não foi legal. E assim, eu acho que o Ulisses vazou ali, galera. Se ele vazou ali, pessoal, foi porque o negócio não tava... As sensações não tavam pra brincadeira, viu, galera? Porque assim, o pano voou ali, né? Ficou ali meio que em pé lá do lado dele, perto dele. Bizarríssimo, logicamente. Foi bizarro isso aí. Não temos como negar. Foi bizarro. Porém, o editor dele mandou uma câmera lenta na hora errada. Ter deixado o vídeo seguir e depois ter botado a câmera lenta, meu querido editor. Mas tudo bem, né? Tudo bem. O vídeo foi bom. O vídeo foi bom. É interessante, né? Ele foi fazer uma busca, né, cara? Nessa lenda aí, né? Que falaram que tem uma lenda e comprovaram que existe mesmo, né? E a minha ideia é que o Ulisses, ele... Seria bem interessante se o Ulisses, ele tentasse, sei lá, expulsar essas coisas daí, né? Ou tentar entender por quê, né? Não simplesmente ir lá pra mostrar a entidade, as coisas acontecendo, né? Os fenômenos paranormais e sobrenaturais que acontecem. Mas que ele tivesse um objetivo diferente, tipo, focasse, sei lá, em libertar ou sei lá o quê. Tentar entender o porquê que essas manifestações estão acontecendo. Porquê que as entidades continuam ali naquele local. Mas, enfim, né, pessoal? Essa é a minha opinião. O vídeo foi bom. Eu gostei do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Nesse bendito domingão. Tranquilo? Galera, é isso, tá? Próximo sábado tem live. Quero agradecer a live de ontem. Vocês foram maravilhosos demais. É, vocês moram aqui no meu coração. Muito obrigado mesmo, galera. Obrigado a todo mundo. E agradecer ao Sandro, mais uma vez, que compareceu aqui no canal. Foi top, galera. Foi muito massa, gente. Então, é isso. Encerrando o vídeo por aqui. Beijão no coração de vocês. Deixem comentários. Se você é novo, se inscreve. Se você quiser, a mão é sua, né? Você sabe. Mas continue assistindo o vídeo aí, se você tá gostando, beleza? Até o próximo vídeo, hein? Fui!